Errei o cutelo, mano. Olha o ramo, é onde que passou, velho. Ué! Eita porra! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas. Além de participar de grupos do WhatsApp, do TS, Facebook... Qualquer valor é muito importante, então valeu, cuzão! Fala aí, pessoal! Beleza? É isso que eu deixo com mais um vídeo, galera. Veja que estamos no Ponte Blanca. Mais um vídeo de Ponte Blanca. Essa vez aqui estamos o arroba macaco do cacarai. Eu estou aqui com o Riff. Fala aí, Riff. E aí, cara? E dessa vez aqui vamos jogar com essa pistola do capiroto aqui com bala de prego, bala de grampo, sei lá que porra é essa. Com essa pistolinha nova que chegou aqui, ó. Que é essa daqui, a VZ.61 Scorpion. Ela tem quanto de dano? Deixa eu ver. Tem 16 de dano, mano. 16, coisa pra caralho. Caralho, mano. É quase uma K1, cara. Sai tiro de K1 dela. E vamo que vamo jogar aqui nesse mapinha super base, cara. Tirozinho de arroz. E vamo lá, galera. Vamo que vamo aqui. Já balanceou. Não sei. Eu acho que eu fiquei do teu time, hein, cuzão. Não sei, mano. Ah, não pode sim. Vamo ver. Vamo ver quem vai ser tapinha prego. A gente gravou um anterior que ficou mais ou menos e vamo ver qual vai ficar melhor. Ah, conta. O Riff mitou na anterior, né? E agora é minha vez, Riff. Só vai, moleque. Só se liga, Riff. Eu peguei a mãe da pistola agora, Riff. Ó como que é, ó. Ó como que é, ó. Ó como que é, ó. Ó como que é, Riff. É só HS. Como é que é que mora? É só HS. Ó, só se liga agora. Ah, tá contra, né? Ah, cê tá contra, né? Cê tá contra, né? Claro. Nossa senhora, mano. Bala. O cara expocou meu crânio. Sem dó, sem piedade, hein? Nossa, calma. Cê tá contra, né? Ai, ai. Morre arrombado. Bolinha de arroz. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar a cutelada. Mas entra sim. Nossa. Nossa. Mas entra como? O cara matou na faca, mano. Ah, meu Deus. Virou zoeira já. Mas entra como, Riff? Ai, ai. Ó, de longe, ó. Ó, calma aí. Olha, rapaz. Calma aí. Ah, mano. Não, mano. Vamo lá. Foco na arminha. Ó, o Riff parece que gostou dessa arminha, hein? Ah, rapaz. Nos mata até na faca. Olha. Caguei, caguei demais. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus. Balinha de arroz do capeta. Caramba, chama logo de lixo, mano. Eu sou a lenda da faca. Só vai. Calma, calma, calma. O cara vai matando a faca aqui, mano. Nao Mild, velho. Como assim, velho? Que desrespect é esse, mano? Que desrespect é esse, mano? Nossa. Que desrespect é esse, mano? O bagulho agora ficou insano, cuzão. Não bate a cabeça, não. Não bate a cabeça, não. Não bate a cabeça, não, nigga. Não bate a cabeça, não, nigga. Era pra ter colocado o modo Red Hunter, né, mano? Seria louco. Não bate a cabeça, não, nigga. E o bagulho é doido mesmo. Agora, agora eu embalei, Riff. Agora eu embalei. Agora eu embalei. Só vai. Olha, o Hammer! É o quê? Vai ser esse. Vai ser esse, Riff. Vai ser esse. Nossa, a nigga do meio da... É o quê? Olha como ele vai, ó. Sorte é que eu não ativei isso ainda. Só. Sorte. Olha como ele vai na HS, ó. Olha os caras me dando bala de Python aqui, ó. Olha como ele vai na HS, ó. Ah, você vem pulando. Como assim? Não pula, não, nigga. Não pula. Ah, nigga. Mas tem uma lemolência, né? Aqui é a favela, cara. Ah, não. Para, 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 para. Ah, não, Riff. Realmente, mano. O cara aqui, ó. Ah, os caras na costa aí, ó. Nas costas aí, ó. Nas costas aí. Bora, time. Bora, time. O que você tá fazendo? Mostra a cara da WP no barulho. Ah, mas... Nossa, tem Smokey. Smokey every day. Smokey every day. Eu não tinha gostado dessas meninas no começo, cara. Agora já estou adorando, cara. Ela é muito boa pra dar HS, mano. Só foi as dicas aí. Dicas do Riff Game. Passa no canal dele que eu vou te montar dicas aí. Como dar HS com essa pistola e muito mais. Como dar HS com AVZ. Esportam 61. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Caralho. Vai vai. Uh, mano. Lá vai. Só vai, nigga. Bora. Nós estamos quase empatados no freg, ó. Como vai aqui, ó. Morre. Tira uma régua. Caguinho, cara. Lá atrás, cara. Só vai, ó. Nossa, 3G só está se fudendo. Mas se fudendo muito. Pega, nigga. Pega, nigga. Agora não vamos mais morrer, não, cara. Agora vai ser estratégia. Só vai, Riff. Só vai, Riff. Pega aí, Riff. Pega aí, Riff. Pega aí, brother. Pega aí, brother. Agora eu estou bolado, mano. Agora eu estou bolado, mano. 18 barra de 19. Uuuuh. Na cabeça. Nossa, cagou muito, mano. Eu achei que era uma Python. Quando eu olhei, já era tu que deu lá de cima do bagulho. Nossa. Desce. Desce daí. Desce daí. Desce, hein. Mano, é puro macaco mesmo. Todos fazendo os parfum em cima dos containers, velho. Agora é. Agora é. Ai, ai, é o Riff. É o Riff. É o Riff. Ai, 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 ai. Ah, eu estava cego. Quem foi que está com essa flash, mano? Esse arrombado do caral, hein. É, mas você morreu também, hein. Você morreu bem pior, hein, cuzão. Nossa, eu caguei no cara. Mano, eu estou cagando muito na cara desse 3D do Pro. Ó, como vai? Imitando o macaco. O macaco. O macaco. Sai, sai. O cara mandou uma pingada. Ah, um morreu pro outro. Eu sou. Agora, ó, agora, Riff. Agora, amanhã, o bagulho. O bagulho é doido mesmo agora. Ah, 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 ah. Fire in the hole. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Mano, é o cara do meu time atacando flash esse arrombado, velho. Não, não, não. Ia te matando a vaca de novo. Fire in the hole. Ah, mano. Esse arrombado do meu time atacando flash toda hora em mim, mano. Fire in the hole. O cara tá querendo quicar o cara porque ele tá indo na faca. Cautela. Nossa, peguei três de lá. Ele da puta. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ó, esse tem um arrombado atacando flash em mim. Sua mãe morra seu arrombado do caralho. Olha a cagando, mano. Olha como ele vai, mano. Aqui é só na base do HS, hein, mano. Vai, vai. Ah, mano. O saco peg melhor que o meu, velho. Salvai, salvai. Obrigado pelo ataque. Vou denunciar. Vou denunciar. Ó o cara matou na WP. Ai, ai, ai. Não, cara. Não vamos lá. Não, brother. Mano, tô sendo estrupado agora. Cara, meteu a faca no meu rabo, mano, agora, velho. Vou te passar, Diogo. Sai. O cara me prendeu aqui, mano. Você não vai passar, mano. Eu sou a lenda que pousou na sua. Nossa. Errei o cutelo, mano. Olha o hammer onde te passou, velho. Ui. Eita porra. Eita, cuzão. Cagou tanto que eu tava pulando. É o quê, mano? Não, os cara. Nossa, cuzão. Nossa, geralmente mirando. Fudeu muito. Imitando. Olha o hammer. Caguei. Nossa. Ele apareceu do nada ali, tá ligado. Olha o hammer aí, rapaz. Come, hammer, hammer. Olha os caras aqui, os caras ali. Sai, arrumado. O cara tá invadindo a minha base aqui, mano. Mano, tô com 12 balas. Ou é agora, ou é agora. Ah, morri na WP, diabo. Ah, velho. Eu errei a cabeça do cara muito fácil. Tu morreu pela WP? Aham. Eu nem vi. Eu vi, mas eu pensei que ela não ia chegar até a mim. Nossa. Nossa, errei o hammer. Nossa senhora. Ah, moleque. Falta só cinco. Desce, Riff. Estamos perdendo o helmet já. Aqui o bagulho é doido mesmo. Olhe é doido, mas ela vai atrás. Ela vai atrás. Vem, vem, vem. Vem, 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 miga. Eu tiro o helmet pra depois dar um HS. Cê tá ligado, né? Sem medo. Tão falando que os caras tão indo só faca. Os caras tão indo muito a faca mesmo, né? Nossa, que bala. Caguei. Ó, toro. Caralho, sai do cinto tu também. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. E lembrando, cara, se você quer participar dos vídeos, é só você se seguir lá no Facebook lá e marcar pra receber as notificações que a gente sempre posta lá quando... quando vai gravar, quando vai jogar com a galera. Ai, rapaz. Que é nóis, que o bagunho é doido mesmo aqui na cabeça dos caras. E era o Riff que tá atirando em mim, né? É. Ah, ó esse arrombado de feng, mano. Pelo menos que essa feng toda não sei o rabo, mano. Ô, Riff, tá chegando de mim. Agora a diferença é de quatro. Não, 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 não. Não. Não, isso não está acontecendo. Vem, vem. Nossa, mataram na faca. Caralho, a faca tá comendo. A faca tá comendo, amiga. Olha o prefire. Já vi o Riff. Já vi ele pulando ali. Já vi ele pulando ali. Ah, tu veio, né? Tu viu, né? É o quê? Você tá achando que eu sou otaku, né? Você tá achando que eu sou otaku, né? Ai, cuzão. Agora eu me empolguei, Riff. Agora eu me empolguei pra caralho. Eu me empolguei agora. Agora eu me empolguei. Tô sem bala, Ninho. Agora é só no hammer. Nossa, me matou pra caralho. Só no macaco, só no macaco. Agora eu matei muito. Vem. Ah, tomei no meio da boca já. Deixaram nem eu matar, mano. Nossa, tô me fudendo. Agora o bagulho ficou doido mesmo. Aquele cara vai tomar no... Nossa, errei o cutelo. Caralho, caguei. Caralho, errei tudo, ó. Olha o cara da feng aqui, ó. Tá arrombado. Nossa senhora! Gastei 30 balas no cara e o cara, tipo, parecia que ele tava... Nem... Nossa, olha esse mapa, mano. Só smokey every day. Mano, eu tenho que ter reload flechado. O que, Nigra? Meu Deus, Bag. Esses caras tão destruindo aí, ó. Essa arminha... Mano, essa arminha é muito OP, velho. Eu achava ela ruim, mas é muito OP. Não tem como, mano. Nossa, tá de hell. Sai arrombado. Não, não, não. É, tacar um machado em tudo que eu ia tomar, ó. Minha bala... Tava sem bala! Três da segunda, eu quero chegar a 50 aqui. Vamos lá, caralho. Ah, não! Ah, marido, obrigado. O cara me salvou no final! O cara me salvou, mano. Olha aí, ó. Agora ficou lenda, hein. 47,25, mano, com essa pistolinha do capeta. Mano, essa pistola é muito zica, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Deixa aquele seu like que fortalece pra caramba. Ajuda pra caramba o canal. Então já deixa aquele seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. O canal do Rift tá na descrição do vídeo aí. Se você não conhece o canal do Rift, confere lá também. Faz vídeo de PB, CSGO e outros games. É isso, valeu. Fui!